Esse vestido de linho, tá bom? Linho? Linho. É um vestido chamise com babado, coisa mais linda. Chamise com babado. Quanto, Douglas? R$ 60,00. No M? Tamanho? Por enquanto tem qual tamanho? M, G e G, G. Olha ele ali no manequim, olha ele tem dois bolsos lindos. M, G e G, G. R$ 60,00 em linho. Novidades aqui na Estilo. Império da moda. Olha que lindo. E as cores, tem aquela cor que o Douglas mostrou, a cor de rosa. Tem esse bege. Tem preto e verde. Olha a prateleira ali. Esse aqui também é novidade. Saia de tule. Com sobreposição. A sobreposição em tule, né? E a manga no mesmo tecido da sobreposição. É saia e blusa. Então, duas novidades lindas aqui na Estilo Império da Moda. Boa tarde, boa noite, bom dia. Você que está assistindo esse vídeo, eu tenho um recado, a Pai de Deus, para o seu ouvido. Estou aqui com o meu amigo Luiz, que é colaborador, fornecedor aqui. Ele tem uma mensagem minha para passar, eu vou ter outra também. Faça a mensagem desse vídeo. Tenha bom ânimo, porque nós já vencemos. Dormimos e acordamos com saúde. Enquanto muitos estão no leito do hospital, cheio de tubo no rosto. É, nós estamos aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Então, você que está aí nos assistindo, tá bom? Fique com essa mensagem assim, olha, da Pai de Deus, para a tua vida. Teve certo afeito que Jesus chegou para a mulher e falou assim, Tende bom ânimo, filho. Tende bom ânimo. Tenha paz. Que a paz de Cristo, que a paz de Deus venha inundar o teu lar agora. Venha alcançar você, sua casa, sua família. Se você estiver no hospital, se você estiver aí no quarto fechado, em depressão, em angústia, em tristeza. Que essa paz, que esse amor de Deus possa alcançar a tua vida hoje. Erga a tua cabeça, vambora. Sacode a poeira aí, meu filho. Joga essa coberta de lado e vamos para cima. Hoje é a tua vitória. Deus abençoe. Deus abençoe. Este modelo, que é malha de lésia, esse verde com botões, também é um modelo novo. Chegou agora, há pouco tempo. Manga fofa. Decote princesa. Babado na barra, botões dourados. E o outro amarradinho. Aquele com babadinho. É 60 os vestidos? É, né? 60 reais os vestidos. Esse longo aqui, de duna, lindo. É 50 reais. Fica super lindo no corpo. Esse ele já tinha, esse modelo ainda tem. As saias em malha de lésia, 3 por 100. As blusas de lã, cacharrel, tricô, 16 reais. Saia em linhão, amarradinha do lado, 30 reais. Ali, 4 por 100 a saia, aquela outra 30. Aquela com zíper, 4 por 100, maravilhosa. A de faetê, 40 reais. Chegou o prejuízo de conjunto de blusinha com a saia de tule. Do tule, eu mostrei ali. Só não falei o preço. Quanto que é? Olha, o conjunto, até o GG, 50 reais. E o plus size, 55. Me falaram, mas estão vendendo por 80 por aí. Não, mas aqui é mais barato. Certo. E a cor, é aquela cor preta com branco? Preto com branco. O conjunto é na cor? Vai ter preto com branco. Preto com branco. Rosa. Tá. Olha, a saia de paiteia chegou. 40 reais, maravilhosa. Deixa a foto aí do lado pra vocês verem. A saia alfaiataria, 30 reais. Olha essas saias, que lindas. Essa rosa aí com bolso e botões. Atacado, 25. Varejo, 30. A cinza é 30 no atacado. E a xadrez é 25. Gente, esses vestidos de 65 reais é simplesmente divino. Vou deixar fotos aí pra vocês verem. É simplesmente divino esses conjuntos. Ele é lãzinha, mas ele não é lãzinha, ele é lãzona. Lãzona. Lãzinha é esse aqui, que é fininho. Esse conjunto, inclusive, tá 49,99 na promoção. Calça e blusa. Sendo que a blusa é mais compridinha atrás, mais curta na frente. Esse é lãzinha, esse é lãzona, porque olha a grossura. Felpudo, aflanelado. Felpudo, aflanelado. Muito lindo. As calças em malha de crepe, 30 reais. Veste muito bem. Veste, eu acho que eu veste até 48,50. Porque eu vou deixar aí do lado o meu look. Eu sou 46, ela ficou bem larguinha em mim. Mas ela tem tamanhos, né? Não é tamanho único, não. Ela tem tamanhos. Aqui eu coloquei o tamanho G. E olha só como ficou larguinha. A bengaline já é mais barata, 25 reais. Trijunto, lãzinha. Que eu não perguntei o preço, mas eu vou perguntar. As cacharréas de 16 reais. Olha o conjunto rosê que ele falou. Então tem no preto e no rosê. A saia com sobreposição, o entulhe. A blusa tem a clique. Malha canelada. Tem tamanhos. Ele falou que vai chegar no plus size. Olha aqui o preto. Então no preto e no rosê. No preto e no rosê. E o preço, 60 reais no atacado. O trijunto. Sendo que tem várias cores. Lãzinha. Saia, xadrez. E a saia de malha de lese, 3 por 100. A xadrezinha, 25. E aí a saia. E aí E aí E aí Tchau.